Rodrigo Barros e você! Oferecimento HP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. Flexform, excelência no que faz e Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil. E agora eu tenho o prazer de receber o diretor executivo da ABF, um dos grandes responsáveis por essa que já é a maior do mundo, Ricardo Camargo. Que prazer recebê-lo hoje na maior feira do Franchising Mundial, Ricardo. Tem um sabor especial? Tem, eu sou um pouco suspeito, pai da noiva ou pai da criança sempre é suspeito. É suspeito pra falar. Mas nós temos não só a maior como a mais linda feira do mundo. Eu tenho acompanhado, você sabe Rodrigo, nós estamos em mais de 35 países. É verdade. Em todas as feiras possíveis no planeta e não há uma, mesmo a de Paris que é muito bonita, não chega muito aos nossos pés hoje. Aliás, aproveitar a deixa do Ricardo, vamos mostrar um pouco sobre a beleza dos estandes. E aí vocês foram criando, inclusive, vocês premiam os grandes estandes. Premiamos, nós temos um prêmio de sustentabilidade, né? Onde a gente premia os estandes mais sustentáveis com melhores iniciativas na feira. O ano passado iniciamos, esse ano pelo segundo ano. E esse ano, pelo primeiro ano, instituímos um prêmio de design. Nós temos um convênio com o RDI, o Retail Design Institute, que é uma organização de arquitetos internacional. Está em vários países, nós já temos há algum tempo esse convênio. Sim. E os diretores dessa entidade foram juízes. Então, são pessoas altamente qualificadas, arquitetos de nível mundial, que fizeram toda a varredura da feira e premiamos os quatro melhores estandes. Muito bom. Ricardo, vamos dar aqui uma dimensão da feira. Vamos falar primeiro em número de metros quadrados e número de expositores. Bom, são 470 opções de marcas, né? Só de bancos nós temos oito presentes. Muito bom. Todas as agências, todo mundo que trabalha com crédito para franquias está presente. Aliás, vale uma observação aqui. Na abertura do evento foi genial. Porque o Bomeni, presidente da ABF, ele disse o seguinte. Camargo, não podemos perder a oportunidade, com tantos bancos presentes, de lutar aqui pela baixa do crédito, né? Tem que baixar a taxa de crédito para que a gente possa ter cada vez mais franquias, cada vez mais franqueadores, não é isso? É verdade, isso tem acontecido, o governo tem dado um puxãozinho na orelha agora, tem nos ajudado bastante, mas o crédito para a gente hoje é um crédito bastante farto, porque todos os bancos estão interessados em fornecer. Então, nós temos 470 estandes, mais 420 opções de investimento, 13 mil metros de área locável contra 10 mil de Paris, para ter uma ideia, somos 30%. 13 mil metros de área locável. Locável e 30 mil metros de área total, né? Perfeito. Tivemos mais de mil, uma média diária de mil pessoas fazendo cursos aqui, então são 3.500 pessoas ao final dessa feira capacitadas. Muito bom. Boletins de informação, quando a pessoa ingressa na feira já recebe um guia de orientação de como fazer sua opção de investimento, e com os cursos ele pode concluir uma pesquisa bastante detalhada para tomar sua decisão consciente. Muito bom, muito bom. Agora, 3.500 pessoas que estão se capacitando. Qual o número de visitantes esperado para a feira? Estamos trabalhando com um número inicial de 50 mil, mas face aos acontecimentos, provavelmente a gente vai passar de 55. Passar mais de 55 mil pessoas. Carlos, você falou na questão de capacitação e qualificação. Esse tem sido, na verdade, essa tem sido, na verdade, uma das principais bandeiras da ABF em relação ao setor do franchising, né? Sem dúvida. Nós temos convênios com o SEBRAE, temos convênios com duas universidades, uma para a MBA e uma para a certificação em quatro áreas de atuação, recursos humanos, operações, sistemas contábeis e administração, e também na área de marketing. Então, a gente está gabaritando as pessoas de nível médio e os potenciais diretores de empresas para entenderem realmente o sistema a fundo. Em final de setembro, estaremos inaugurando uma nova sede com quase 600 metros só para treinamento. Muito bom. Auditório para 160 lugares. Então, a gente vai duplicar ou triplicar a nossa capacidade de treinamento, né? E mais títulos também. Então, estaremos com um projeto de um curso específico de design para franchising, liderança e outros pontos também. Muito legal. Agora, vamos posicionar o que é o mercado do franchising hoje em termos de números. Quantos são, qual o número de franqueadores, qual o número de franqueados e qual o volume de negócios que movimenta esse setor? Bom, ano passado nós fechamos com 89 bilhões, né? Esse ano nós vamos passar a barreira dos 100. Estaremos fechando o ano, provavelmente, e tudo leva a crer, que atingiremos 102 bilhões de reais. Nós fechamos o ano passado com 2.031 marcas, esse ano devemos chegar a 2.200. O ano passado fechamos com 93 mil e esse ano também vamos passar a barreira das centenas. Teremos 102 a 103 mil novos pontos de venda em operação no Brasil. 103 mil? Isso, com cerca de 40 a 42 mil franqueados. Fatorando mais de 100 bilhões é um número representativo para o PIB brasileiro. O que a gente pode esperar em termos de calendário da BF? Quais são os próximos trabalhos? Qual é a agenda para esse ano ainda de 2012? Bom, esse ano nós temos a alegria de comemorar 25 anos. Verdade. A maior entidade do mundo é a IFA, naturalmente, nós somos os segundos, 1.200 associados, que é um record mundial também. Nós temos 25 anos de atuação em prol do franchising. Vamos ter um jantar comemorativo, uma noite especial de gala para 600 convidados. Temos eventos na área jurídica, na área de alimentação, na área de moda. Temos a nossa convenção esse ano que vai bater também recordes. Nós fechamos o hotel de Comandatuba, são esperados mais de 650 participantes. Temos voos fretados para ir diretamente ao hotel. Isso é coisa de gente VIP, hein? É verdade. E o jantar de final de ano, que já é uma tradição também, outro jantar para 600 pessoas. E temos a inauguração da nossa sede no final de setembro. Fantástico. Olha, você que está em casa não pode perder tempo, né? Com toda essa infraestrutura, vale a pena ser franqueado e também ser franqueador, a ABF está aqui para te ajudar. Ricardo, quero agradecer por todo o carinho. Você falou do jantar de 25 anos. Terei o prazer de estar presente e fazer... Apresentando, inclusive. Exatamente. Fazer a apresentação e o cerimonial desse jantar com muita honra. E é sempre um prazer poder estar com vocês. E o franchising, de fato, tem contribuído e impulsionado o crescimento do nosso país. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Realmente, o franchising no varejo e na área de serviços é o que tem mantido o pequeno crescimento da nação agora. É verdade, é verdade. E olha, eu vou aproveitar e deixar aqui um presente com você. Essa é do setor do franchising também. A nossa mais nova edição da Revista Segredo Sucesso, que traz na capa aqui também alguma... Só o maior explorador de escolas do mundo na área de franchising. O maior líder do franchising mundial na área de idiomas. Muito bom. Acho que é uma honra para nós brasileiros também. Isso mostra a força do empreendedor brasileiro. Nós temos pelo menos três redes líderes mundiais. Boticário na área de beleza, 3.200 operações. Cacau Show na área de chocolates, mais de mil operações. E a Wizard, no total das marcas, atinge 3 mil operações. Muito bom. Parabéns Brasil, parabéns ABF, parabéns Ricardo Camaro. Prazer estar com você. Olha, uma coisa que encanta na ABF é essa liderança feminina. Eu estou com a presidente da ABF Rio, Fátima Rocha. Prazer encontrá-la aqui. Tivemos a presença da Cris Franco já e agora você. A ABF está sendo tomada pelas mulheres. Prazer é nosso. É uma questão mesmo. A Dilma está aí, começou por ela e agora chegou na gente. E agora chegou em vocês. Fátima, me conta como é que está o franchising no Rio. Como é que estão os números, o crescimento. Fala um pouquinho disso. O Rio de Janeiro, ele é o segundo mercado do Brasil. A gente tem São Paulo e o Rio está borbulhando, ele está fervilhando. E ver essa feira aqui hoje, pra mim, gerou até uma certa expectativa muito positiva. Porque você imagina como é que vai estar lá no Rio, né? É verdade, é verdade. Agora tem uma questão que o pessoal tem comentado muito, que é a questão do mercado imobiliário. De que forma o mercado imobiliário tem atrapalhado o crescimento do franchising no Rio de Janeiro? É um gargalo. Isso é um gargalo no franchising. Não acredito que seja no Rio, acredito que seja no país. No país. Tirando o Nordeste, que ainda oferece... É que o Rio, em especial, tem sido muito comentado em relação a isso. É, mas é um gargalo, realmente. Mas a gente está... O que está acontecendo? Muitos polos menores estão sendo criados. Principalmente essa questão da conveniência. Você acaba tendo um espaço onde você consegue colocar várias marcas e isso tem ajudado um pouco. Perfeito. E mão de obra? A gente sabe que também é um outro gargalo. Como é que é isso no Rio de Janeiro? Você está afiado nos gargalos, exatamente. Hoje em dia, se você não tiver a capacitação dentro de cada estabelecimento muito bem fechadinha e amarrada, você perde mão de obra pro mercado, mas muito fácil. O que você... A BF no Rio de Janeiro, vamos explicar pro nosso telespectador, o que você, de fato, desenvolve, qual é o trabalho, qual é a intenção e os objetivos da BF no Rio? São os mesmos da Nacional. Nós somos um braço da BF Nacional. Então, a gente procura replicar tudo que a Nacional tem pro país no Rio de Janeiro. Agora, em setembro, agora em julho, nós vamos ter o Simpósio Jurídico e Gestão Empresarial. No mesmo modelo que nós temos na Nacional. Já estivemos em São Paulo, inclusive. Isso. E nós vamos pra primeira edição no Rio de Janeiro. É uma demanda muito forte do empresariado, que a gente tem que tirar um pouquinho daquele Juridicase. E aí a gente coloca o Simpósio Jurídico e Gestão Empresarial. Isso ajuda. Isso vai ser no dia 5 de julho. Ok. Vamos ter a feira no dia 27, 28, 29 de setembro, no Rio de Janeiro, a ReFranchise Business, que também é uma feira que vem crescendo a cada ano. Muito bom. Quantas marcas hoje estão associadas no Rio de Janeiro a vocês? Nós temos em torno de 130 marcas associadas ao Rio de Janeiro, mas na verdade essa associação são marcas do Rio de Janeiro. Mas isso existe muita confusão, é até bom a gente esclarecer, que elas são associadas à Nacional. Também. Qual é o diferencial? Elas são marcas cariocas. Ah, 130 marcas cariocas. Exatamente. Olha só, que bacana. Isso é um número importante. É. É o segundo do país, inclusive. E vem crescendo bastante, porque a cada dia nasce um novo franqueador no Rio de Janeiro. Que bom. Hoje, se você for dar uma dica aqui para o nosso telespectador, que ele está louco para abrir um negócio no Rio de Janeiro. Qual é o segmento que você acha que hoje está mais fácil para ter um crescimento mais rápido, para ter um payback mais rápido? Payback é uma coisa bem complicada de você falar. Agora, no sentido de oportunidade e crescimento, você tem hotelaria, toda a área de hotelaria, turismo, alimentação, ensino de idiomas, porque você tem muitos eventos esportivos acontecendo no Rio agora, nos próximos anos. E isso está demandando muito esse tipo de segmento, que é ensino de idiomas principalmente, alimentação, hotelaria e turismo. E ainda vai morar no Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, e que é mesmo maravilhosa, né? E com muita gente bacana. Prazer estar com você. Igualmente. Um beijo e espero que possamos estar juntos em setembro. Com certeza. Eu conto contigo. Onde vai ser o evento lá? No Rio Centro. No Rio Centro? No Rio Centro. Olha só, hein? Já vou fazer a reserva do hotel. Que maravilha. Em setembro estaremos no Rio. Fátima Rocha, obrigado pela visita. Obrigada a você. Estou aqui no Lounge da HP com o meu HP Elite Book. Eu tirei uma foto aqui com o Fernando Levice. E eu vou agora mandar essa foto pra HP Envy com tecnologia ePrint. Daqui a pouquinho sai a nossa foto ali, direto aqui no próprio evento. Pronto. Já foi aqui do meu HP Elite Book. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. E agora nós temos o privilégio de recebermos aqui em nossos estúdios, na maior feira do franchising mundial, ele que é o presidente da ABF, Ricardo Bomeni. Bomeni, prazer em recebê-lo. Essa em especial, a maior do mundo. Prazer é meu, essa é a maior feira do mundo. A gente tem muito orgulho de dizer isso como brasileiro e por estar no setor de franchising. Nós estamos esperando aqui 50 mil pessoas. Aliás, essa era a previsão inicial. Eu tenho uma novidade. Na quinta-feira nós recebemos 17.200 pessoas aqui na feira. No ano passado, no mesmo dia, foram 12 mil pessoas. Olha só, então 5 mil a mais já está garantido. Já está garantido. Talvez até a gente supere esse número. São 470 marcas, 31 mil metros quadrados de feira, 13 mil metros de área de estande desconstruído. Então a gente tem aqui de tudo. Bomeni, você vive o franchising desde muito cedo, na sua vida, inclusive, enquanto profissional. Essa evolução dos últimos 10 anos, eu acho que foi uma coisa que o Brasil surpreendeu. Você, que já era do franchising, também teve essa surpresa? A gente viu muita evolução ao longo do tempo. Eu menciono, por exemplo, a questão do crédito aqui no Brasil. Há 10 anos atrás você não tinha crédito para o varejo, muito menos para o franchising. A BF, há 7 anos atrás, fez o primeiro acordo com o Banco Federal, que foi a Caixa Econômica. Depois fez com o Banco do Brasil, com o Banco do Nordeste. Há 5 anos atrás, o primeiro banco privado, que foi o Pradesco, também fez um acordo com a BF. Depois vieram o HSBC, o Itaú, o Santander. De tal forma que hoje, aqui na nossa feira, todos os bancos estão aqui. E cada vez mais competitivos e gerando negócio. E que, aliás, você teve uma sacada maravilhosa. Já na abertura da feira, você aproveitou a presença de todos esses bancos e disse o seguinte, vamos lutar pela baixa do crédito. Alguns deles não estavam lá, então eu fiquei mais à vontade de falar. Mas todos depois viram que isso é muito importante, porque tem muito negócio saindo no setor de franchising e é preciso crédito para isso. Esse cuidado que o Brasil está tendo, que a Presidente Dilma está tendo, nesse aspecto da baixa do crédito, você acha que a gente vai chegar e amadurecer o assunto ainda nesse ano? Você acha que esse assunto fica maduro esse ano? Eu acho que é um processo de maturação, porque não é só a taxa. Nós temos outras questões, como, por exemplo, a flexibilidade de concessão de garantias, a velocidade da decisão para concessão do crédito, o prazo de pagamento e a carência também no prazo, que é importante. Enfim, é um conjunto de coisas em que a taxa em si é uma parte da concessão do crédito total. Nós temos alguns números que comprovam esse amadurecimento e eu acho que essa consolidação do franchising, que já não é mais comentário, já não existe mais dúvida dessa consolidação no Brasil. 70% hoje dos estabelecimentos, dos shopping centers no Brasil, são do franchising. E o franchising já movimenta mais de 100 bilhões de reais agora em 2012. O que falta para o franchising continuar crescendo a dois dígitos? O que precisa ainda melhorar no Brasil? A nossa previsão é de crescimento de dois dígitos, pelo menos pelos próximos cinco anos. Lembrando que nós já estamos há 10 anos crescendo a dois dígitos. Então não é fácil você manter esse ritmo de crescimento por muito tempo. Com certeza. Nós temos alguns desafios do próprio ponto comercial, né? É necessário para essa velocidade de crescimento que tenham mais shopping centers abrindo. Nós temos um convênio com a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, no sentido de levar mais o franchising para as galerias comerciais. Temos uma parceria com a Infraero, você sabe o que é a Infraero, tem o Aero Shopping. O Aero Shopping está aqui, inclusive. Está aqui, inclusive. Nós estamos discutindo algumas formas da gente entrar com mais marcas de franchising nos aeroportos. E tem toda a questão da mão de obra. A gente parte hoje de um princípio interessante, porque o aquecimento da economia gerou uma situação de pleno emprego, praticamente. Nós estamos com 5% de taxa de desemprego. Só que isso torna também um desafio de você contratar, de você inaugurar mais lojas e tal. Está um pouco mais caro. Então, tudo isso é um problema bom para resolver, mas precisa ser endereçado aí para o futuro. Muito bom. Eu, por último, quero fazer aqui uma provocação, que na verdade não é uma provocação a você, é uma provocação ao país, mas que é importante a gente falar. A reforma tributária, que já foi uma evolução, eu quero que você conte, no mercado do franchising. Mas o que você espera dessa questão tributária no Brasil para os próximos anos, ainda no comando da presidente Dilma? Bom, esse é um tema sempre muito complexo e polêmico, mas no setor de franchising nós tivemos um benefício a partir do Super Simples, que foi uma iniciativa que a presidente Dilma abraçou. E tivemos uma ampliação de 50% que foi impactante positivamente para o nosso setor. Nós estamos discutindo, nesse momento, no Supremo Tribunal, a questão do ISS sobre o ROD, sobre o qual nós não concordamos. Então, isso precisa ser definido de uma vez por todas para que a gente não tenha o ISS sobre o ROD, porque isso não é simplesmente uma prestação de serviço. Nós estamos transferindo tecnologia, tem uma série de questões no entorno. E uma outra questão, que também é um desafio, é a substituição tributária. Não que nós estejamos contra isso, mas a forma como isso tudo está sendo feito, acaba gerando muitas dúvidas sobre como proceder, sobre como recolher o tributo e acaba encarecendo muitos casos. Perfeito. Ricardo Bomeni, obrigado pela tua participação, sucesso. Obrigado pela cobertura. Que em 2013 nós continuemos com a maior feira do mundo, mas com esse crescimento que tem sido fantástico. Com toda a certeza e obrigado pela cobertura do programa de vocês. Obrigado. Ricardo Bomeni. E agora eu tenho o prazer de receber o responsável pela organização da Expo Franchise em 2012, na verdade que tem toda essa história de sucesso junto com a ABF, presidente da BTS, Marco Basso. Pai, que prazer recebê-lo e comemorando a maior feira do mundo. É, esse ano a feira Expo Franchising é a maior feira do mundo no Brasil, crescendo 40% em relação ao ano passado. Agora tem uma coisa curiosa, a gente falou aqui sobre os números do Franchising, com o Camargo, com o Bomeni. Com você eu acho legal a gente falar sobre esses, sobre os números das feiras de fato que acontecem no Brasil. O Brasil está ficando na verdade campeão em relação às feiras. Eu acho que boa parte das feiras que são realizadas aqui e no resto do mundo, as do Brasil tem estado na frente. Por que disso? Bom, o Brasil já tem um histórico de fazer feiras, desde Alcântara Machado, Boazelli, Miller Freeman. Ou seja, as feiras do Brasil já tinham um bom número de feiras de qualificação também. Só que nos últimos 10 anos, a economia brasileira tem se destacado em termos de crescimento com relação ao restante do mundo. Então, enquanto o restante do mundo está patinando, andando um pouquinho para frente, o Brasil estava andando um pouco melhor. Então, as feiras são um reflexo do mercado. E aí, como é que surge a ideia de realizar uma nova feira, por exemplo? Como é que é isso? Vocês vão por pesquisa de crescimento de mercado, por segmento? Como é que é isso? Olha, as feiras mais genéricas, aquelas que representam grandes segmentos de mercado, provavelmente já estão todas aí. Raramente surge uma nova indústria, um novo segmento que vai... E quando surge, surge uma feira também. O que está acontecendo hoje, e a tendência é mundial, são feiras de nicho. São subsegmentos... Aliás, está acontecendo no mercado de trabalho, está acontecendo nas profissões... Exatamente. Então, são feiras de nicho. Quanto mais matura o mercado vai se amadurecendo, mais ele vai precisando de necessidades específicas. E expositores, por exemplo, de subsegmentos de setores, começam a buscar também seus canais de divulgação. A feira nada mais é do que uma mídia presencial. Com certeza. Quer ver um exemplo? Existem feiras de construção, aquelas feiras grandes de construção que envolvem tudo. E cada subsegmento das feiras de construção está abrindo a sua própria feira. Feiras de revestimento, feiras de vidro. Como é que é isso em relação... Você falou que a feira nada mais é do que uma mídia presencial. Com a vinda e, na verdade, a importância hoje da internet e das redes sociais, que são as novas mídias do mercado, como é que isso impactou no mercado de feiras? Se impactou, impactou positivamente. Vira complementar, na verdade. É complementar. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo que haverá uma substituição de mídia presencial por mídia virtual. São coisas complementares. O que acontece com as mídias sociais e com a internet é que você tem mais uma interação de pessoas e o marketing viral acontece por aí. Claro. E o marketing viral acontecendo por aí, você instiga ainda mais o interesse da pessoa visitar uma feira. Mas essa interação humana de troca de ideias... Isso não tem como acabar. ...encontrar pessoas, não tem como acabar. Hoje vocês realizam 22 feiras só no Brasil. Só no Brasil. Qual o número de feiras realizadas no Brasil hoje, total, não só pela BPS? Olha, isso varia muito, né? Você tem aí a UBRAF, que é a nossa associação dos organizadores, diz que nós temos aí por volta de 250 ou 300 feiras organizadas. 300 feiras organizadas. Mas é mais do que isso. Dessas 22 que vocês, particularmente, realizam, quais são os principais mercados? Onde que, de fato, a feira é um marco naquele mercado para o ano? A feira que realmente traz toda a tendência do ano? Olha, nós temos a FISPAL, que é uma feira de alimentos, que é a grande feira de alimentos, onde toda a indústria de alimentos se encontra. Essa é um marco do ano. Nós temos a Formobli, onde a indústria de móveis se encontra todo ano, a cada dois anos, na verdade. Temos a Serigrafia, onde a indústria de impressão, impressão de largo formato, essas que são de banners, se encontra. Que outra feira, a própria FISPAL Food Service, onde a indústria da alimentação, fala do LAR, se encontra. Sim. Aliás, é um mercado que tem crescido muito. O mercado tem crescido bastante. A tendência é... Basicamente, a feira, quando a gente fala... A minha pergunta foi um marco do que vem por aí, mas as férias, elas são, de fato, sempre a tendência, as tendências do mercado daquele segmento. É onde o expositor tem a oportunidade de mostrar cara a cara e de poder falar com o potencial cliente do seu produto. Mas quando você tem um shot de televisão de 30 segundos, ele não consegue falar muita coisa do produto. Ele consegue chamar atenção para aquele produto. A mesma coisa é um anúncio estático de revista. Claro. Ele chama atenção para o produto. Se ele conseguiu chamar atenção, o cliente vai buscar a informação. Claro. Na feira, não só ele chama atenção para o produto, quanto ele consegue analisar o produto, entender o produto, entender como é que isso impacta na sua vida. Então, a feira é uma mídia bastante eficiente nesse sentido. Muito bom. Marco, para a gente finalizar, o que de fato representa a Expo Franchising dentro da BTS, para a BTS, em parceria com a BR? Primeiramente, é uma feira ícone do setor. Para a gente é muito interessante estar associado a uma feira desse gabarito, dessa qualidade. Fora que é a maior feira de franchising do mundo. Está associado a essa feira nos dá bastante orgulho e prazer. E ela, obviamente, está num setor que está crescendo muito grande e para a gente é muito importante estar nesses setores. A gente acompanha há pouco em relação a feiras. Mas a feira do Franchising em especial, ela tem uma beleza muito especial. As demais feiras costumam ter essa mesma beleza, as criatividades na hora da montagem dos stands? Tem feiras muito bonitas, sim. Tem feiras com stands bastante bonitos, bem grandes. A diferença aqui é que é uma feira voltada para um público empreendedor e você tem que seduzir. É verdade. Então é uma feira colorida, é uma feira iluminada. Onde o produto também é a embalagem, né? O produto também é o stand. Exatamente. O produto é a marca, né? Claro, é isso aí. Então você, na verdade, está mostrando o que você está comprando. É isso aí. Muito bom. Deixa eu deixar com você. Está aqui. Vamos mostrar aqui, Wesley, para a gente? A revista Segredo Sucesso, edição número 30, que traz na capa justamente empreendedores do Franchising, o Carlos Martins, junto com o Lincoln e o Charles, que são seus filhos. E eu quero presenteá-lo com a revista. Essa é a nossa 30ª edição. Ótimo. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Maravilha. Marco Basso. Obrigado, Marco. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Rodrigo Barros e você. Oferecimento. HP e Intel. A melhor tecnologia para a sua empresa. Flexform. Excelência no que faz. E Grupo SMZTO. A maior holding de franquias multissetorial do Brasil.